Música Leran Antimo, receita a forintação a tu vota para o partido CNRT Tenente-Geral Reformado, Leran Antimo, receita a forintação para a apoiante Sira E a eleição presidencial a tu vota para o partido CNRT e eleição parlamentar Tenente-Geral Leran Antimo, receita a declaração, banheira a marca presença e a grande entrevista e a estudois de MNTV, Bebora Dilim Não é que a gente não tem problema, porque a gente não tem que declarar a mandato A gente não tem que declarar a mandato, mas a gente não tem a mandato A gente não tem que declarar ela, não'Suller, se não for irem a representação A gente vota para a mandato não está com o candidato, mas também A gente apoiou a apoiado pelo candidato CHILCOA, że werden 1.5унк a loudspe diferencia A gente não conhece mal e a gente não percebe a votação Se a gente tinha votação ara, por exemplo Se a gentezufre firsthand, a gente votou para o candidato da Federação Eles votaram de presidência da república Mas eu não tive uma proposta pela classe Naádia, eles vão votar por ele a minha equipa, o sucesso, a minha união é dissolvida. A minha união agradece a Síria e a dia 2 de fevereiro de 2023 é a Pantaclap, é a minha residência. A minha união é política, é o que quer fiar, fiar. A coisa é fiar, a fiar. A minha união tem mais fiar. Antes de ex-coordenador ou equipa-sucesso, candidato, presidente da República, tenente-general reformado Lerenan Timor, David Lai declara, Simo On, a orientação política roxilere, onde foi a vitória Bacairala-Sanonismão e a eleição parlamentar tinanê, Noda Daungne, coordenadora e equipa sucesso ne, Hamuto Konimem Rosira, Serviço Rastrutura Partido Sinerte, onde Lourdes Sinerte, Ucum e Hatinanem. Jimmy Fernandes, GMN.